Boa tarde Boituba Boa tarde Queda Livre Os doidão Tudo querendo se jogar de avião Mas a minha próxima vítima Já está predestinada E aí Alex, beleza? Meu nome é Polato Bem vindo a nossa escola E eu que vou te jogar lá de cima Beleza? Depois eu rito e puma Só um pouquinho Oi Oi Chega aqui Alex Pernas pra lá, cabeça pra cá Vamos ver Vamos lá Oi Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!